E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano, e hoje estamos aqui no canal do Marquinhos, mano, novamente o brabo, pra reagir a música Gilgamesh, Fate, Portões da Babilônia. Rapaziada, eu tô muito hypado pra essa música aqui, porque assim, por mais que eu nunca tenha assistido Fate, todas as músicas do Gilgamesh que eu já ouvi, eu curto demais, mano, a do Crono, a do ST James, deixa eu ver se eu lembro mais outra agora, mano, eu acho que de cabeça não vai vir, mas eu acho que tem mais músicas do Gilgamesh que eu já ouvi, eu curto demais, mano, as músicas do Gilgamesh, na verdade, todas as músicas que eu já ouvi de Fate, tem também, tem uma do Kaito, do Arqueiro. O que mais lança músicas de Fate, rapaziada, é o ST James, eu curto demais as músicas do ST James de Fate, então assim, eu sei um pouquinho, mais ou menos ali, um pouco da história, conheço sobre alguns personagens, tá ligado? Mas, mano, eu curto demais as músicas de Fate, então estamos aqui no canal do Marquinhos pra reagir a uma música de Fate, que eu acredito que vai tá insana, sem mais enrolação, se você quiser, mano, se inscreve no canal, deixa o seu like, que isso ajuda demais, bora? Preparados? 4 minutos e 56, legendas ativadas, sem mais enrolação, 3, 2, 1 e play, mano! Os portões se abrem Será que vai ter referência, mano? Porque tem muita música foda de Fate, mano O Rei dos Heróis? 7 Caraca! não olhe para cima meu fantasma nobre trazendo o seu último espironejo se esconder na sombra mas meu ouro ilumina eu acho que não dei permissão para deslumbrar o meu brilho é isso cara que eu quero grau motivos como vocês são é porque afinal é verdade ele ele tem todos os todos ele quer pelo menos é o seu fim foi pelas minhas mãos e não abaixi um carro essa sua convicção essa aí é a salão né Já estava prestes a morrer Tá vendo a tua luz Ó Nossa Nossa Eu só tenho a dúvida, rapaziada O Gilgamesh ele é arqueiro, mano Porque tem o arqueiro, tá ligado Que tem até músicas dele Então eu sei que existe o arqueiro Que é um outro personagem Mas só que em outras músicas eu ouvi Tipo nessa aqui, tá falando sobre o arqueiro Como se o Gilgamesh fosse o arqueiro Talvez ele é da classe arqueiro Não tô ligado Mas mano, eu sempre tive essa dúvida Já me falaram que não Só que nas músicas parece que sim Então mano, é muita confusão pra mim Me expliquem aí se o Gilgamesh ele é arqueiro ou não Esse ouro que Responde sem vida Todo tesouro é meu Como pra mim Noções da Babilônia Se eu em pé Você tá enfrentando O rei dos reis Pera Pera bonito, né véi Tá dentro da nova guerra Suja o rei da Babilônia Que o Gilgamesh se revela com o grande cerimônia Que o cerimônia O povo é um boato Que o descontrolado não morre não Com volta as manobras Seu servo não morre Presta atenção Com minhas mãos Vejo calado Parada a correnta Daqueles que sentem se é imortal Pega o cominhão Olha o seu coração Vejo todos assustados Mas é destinado Eu tô assustado Vejo a vida Olha isso E isso Mano, ele se piou Ele se piou Esse momento tão lindo É que eu não podia saber Tanto virar lá tá sorrido Tá vendo o que é isso? Então não Você pode me mapear Eu acho que não funciona Se eu em céu te matar Só que eu não é o que pensam Ele tá corrompido Quero instaurar o caos no mundo Quem do seu corpo preciso Acabando nasce o grau menor Grau menor Mano, tu ouviu isso? Que isso rapaziada? Que eu tô atacando com os meus mais fracos Tesouros E ainda o vem pra cima Mas tem lá Vira lá tá remi a giro Não sei se você notou Que eu tô atacando com os meus mais fracos Tesouros Atacando com tesouros Então vem pra cima Mas Os tesouros podem ser Alguns tesouros podem ser armas E ele tá usando pra atacar isso Tem a noção que a ERA De aniquilaria Você só olha e copia De essa estratégia Que me vem me copiar Não me importa o que faça A ERA não você quer Você vem ser de mim Veja os tesouros do meu império Seria uma derrota Se eu te levasse a sério Nossa Portões da Babilônia Se abre Oh Que isso Nossa mano Que beat foda Rapaziada Nossa Mano Eu tenho muito que ver Fate Rapaziada Eu tenho que ver Fate Rapaziada Eu tenho que ver Fate Mano Não é possível Toda a música de Fate É muito braba Mano Esse anime então deve ser muito bom Porque não tem uma música de Fate Que não é braba A história parece ser muito da hora O Gilgamesh parece ser um personagem da hora Por mais que ele parece ser tal Não sei se Eu não sei se tem vilão na verdade Não sei se em Fate tem vilão Mas ele parece ser um cara bem do mal Tá ligado Bem barra pesada assim Mas mano Ele é um personagem muito da hora As músicas dele são muito boas E com certeza Essa do Marquinhos Foi mais uma delas Mano Que agressivo O Marquinhos trouxe nessa música aqui Ele trouxe um agressivo muito forte Sem gritar Tá ligado Ele não precisou ficar berrando Pra conseguir trazer impacto No agressivo dele Mano Foda demais Quem acompanha o canal Sabe que esse é meu estilo favorito Essas músicas bem agressivas Mano Que beat Foi esse daqui Insano demais Também esse beat aqui Rapaziada Então mano Não tem como Essa música vai pra minha playlist E eu vou ouvir isso aqui Demais Rapaziada Demais Se vocês puderem me explicar Um pouco mais aí Sobre a história de Fate Mano Eu vou gostar muito de saber Eu fiquei sabendo Que tem vários Fates É como se cada Cada anime E cada filme Fosse um Fate diferente Onde meio que Talvez outro universo Onde recomeça Ali a disputa Pelo Santo Graal Mas eu queria saber Se tem algum Fate principal E tipo assim É o melhor pra assistir Tá ligado Porque eu não sei Se eu veria todos Que tem Mas enfim Rapaziada Eu espero que vocês Tenham gostado Mano Dessa música Tanto quanto eu gostei Espero que tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Que isso ajuda demais Valeu a presença de todos Valeu quem ficou até aqui Vejo vocês no próximo vídeo E valeu Falou Tchau 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 Tchau